A cena parece típica de um casamento. O pai conduz a noiva pelo corredor da igreja. No meio do caminho, ele entrega a jovem a um outro homem. Mas esse não é o noivo. O noivo está mais pra frente, perto do altar. Na verdade, é um pai entregando a noiva para outro pai. Parece complicado, mas não é não. É que a Patrícia, a noiva, tem um pai biológico e um padrasto. E gosta deles. E queria que os dois entrassem com ela na cerimônia de casamento. Então, um foi até a metade da igreja e o outro da metade pra frente. Eu não queria que só o meu pai me levasse até o altar. E nem que só o P2 e o Marcelo me levassem até o altar. Então, aí eu fiz até o combinado com a minha, com a cerimonialícia. Se eu não me engano, ela não queria muito não, né? Não, ela queria que só um fizesse todo o papel. Mas aí, o casamento, a gente foi negociando e conseguimos convencer. E aí, eu pensei assim, ó. O meu pai vai me levar até a metade do caminho, que foi aquele que me gerou. Da metade do caminho e até então, foi o meu P2, né? Que seguiu ali, dali. E aí, assim, foi. E eu achei que ficou lindo. Mas é porque eu também queria entregar, achava esse momento muito bacana. E não podia também desmerecer o pai biológico. Aí, nós fizemos esse combinado. Na hora lá, eu fiquei meio perdido, mas... Sabe, sem entrar na festa, não saber quem tá lá dentro? Sabia que eu tinha que entrar com ela, né? Mas eu não sabia que era daquela forma. A Patrícia continua bem casada até hoje. Tem até um filho de três aninhos. Mas pra gente entender aquele encontro inusitado no meio da igreja, é preciso recuar no tempo. Sílvio e a mãe da Patrícia se casaram em 1989. Logo nasceu a filha. Mas o casamento desandou. Os dois se separaram quando ela tinha apenas um aninho. O pai descasou e mudou. Mora em Caldas Novas, onde trabalha como mecânico. A mãe ficou em Goiânia e acabou reencontrando o antigo namorado, o Marcelo. Casou com ele pra desgosto da menina que a essa altura tinha 12 anos. E quando eles iam sair, às vezes eu chorava muito, chorava. Puxava o pé do pé da minha mãe, por favor, não vai, não me deixa. Mas com o tempo, ele foi conquistando. Sim, não foi amor à primeira vista entre padrasto e enteada. Foi um processo, um afeto conquistado. O amor, ele é construído, né? Até o mesmo amor conjugal, eu acredito que ele é construído. Com o tempo, a gente vai aceitando os defeitos do outro, né? E as qualidades a gente vai compartilhando, né? Eu tenho muita gratidão, muito assim, porque ele veio no momento que eu mais precisava, vamos se dizer assim, né? Que a adolescência pra uma menina, pra uma mulher, não é fácil. Quando o relacionamento do filho com o padrasto fica bem, é bom pra gente também, né? A família fica mais unida, né? A gente fica meio, é... Não tem aquele atrito de não é meu pai, não posso fazer isso porque ele não é meu pai. Então, assim, gera uma certa confiança quando eles se dão bem. Silvio continuou pai amoroso, mesmo de longe, e mais recatado. E pra surpresa geral, acabou amigo do padrasto. Ele sempre tratou ela muito bem. Eu, mas ele também foi uma amizade grande junto, né? Tem essa diferença entre nós, não. Ele já veio na minha casa, eu já fui na casa dele. Tem essa, não, de ficar com a cara ruim pro outro, não. Quando eu vou pra lá, aí é assim, né? Porque aí eu ligo pra cá pra falar que tá tudo bem, falar alguma coisa. Aí o outro, ele já grita de cara. Fala pra ele mandar o peixe. Aí meu pai, se tiver peixe lá, já moço, e eu trago pra ele também. E é interessante que, nos primeiros, quando eu cheguei na família, assim que eu cheguei na vida da Patrícia, ele falou pra mim que quando eu chegasse na cidade, lá em Caldas, ele faria uma churrascada pra mim. E a gente conversou e brincou como se fossem amigos de infância. Então, de lá pra cá, minha relação com ele é muito boa. Dessa relação de amistosa convergência, brotou uma menina equilibrada e afetuosa. Privilegiada com dois pais. Pena que nessa reportagem pôde abraçar só um. Para o Silvio, lá em Caldas Novas, restou um animado abraço virtual. Quero te dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida, o quanto você foi importante, assim, na minha história, pra construir quem eu sou hoje. O quanto você me ensinou com a sua simplicidade, com o seu jeito leve de levar a vida. E quero dizer também que nós temos muita saudade. Que Deus abençoe que logo a gente se encontre, né? Esse ano ainda a gente não conseguiu se encontrar, mas Deus abençoe que logo, logo a gente se encontre. Um beijo. Essa matéria surgiu apenas porque era curiosa a cena da entrada da noiva na igreja. Metade do trajeto conduzida por um pai e a outra metade por outro. Mas o desenrolar da reportagem revelou uma rara história de tolerância e cordialidade. Bastava que um dos personagens botasse um senão nesse enredo para o desfecho ser outro. Mas calhou que envolvessem três pessoas sem vocação pra rixa ou a picuinha. Três corações abertos ao afeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho